A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está grávida, Deus? Quase. A CIDADE NO BRASIL Latifa. Mohamed vai até a loja, depois volta para almoçar com você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Jade sabe ir até a praia. A gente queria ir ver o mar. Lha, 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 não! Por que não? Porque não quero minha mulher e a noiva. Do meu irmão andando pela rua assim à toa, não Aqui, aqui não é igual nossa terra Aqui os homens têm respeito pelas mulheres Não, minha mulher é em casa Só pra mim Depois eu levo minha gazela pra ver mar Pra ver praia, pra ver tudo que minha gazela quiser Teru ruro, três vezes Teru ruro, mas vai comigo Tá bom, tá bom, Ayoni Depois você me leva então Eu preciso passar no correio Pra botar uma carta que eu escrevi pro tio Ali, Mohamed Dá a carta pra Mohamed, eu levo Não, deixa, deixa Tá bom Não quero, não quero Não quero, não quero Islama Islama Mativa, que absurdo Você vai obedecer? Ah, Jade Ele tá com ciúme de mim Ele tá doido por mim Eu não falei pra você que fazia ele ficar doido por mim? Ah, Jade Você também pode ser tão feliz com o Said Como eu sou feliz com Mohamed É só querer Eu já sou feliz com o homem que eu gosto, Latifa Você tá vendo isso aqui? Eu tô avisando pro tio Ali que eu não volto pro Marrocos nunca mais Você ficou doida? E quando ele lê essa carta eu já vou estar casada Vou estar casada com o homem que eu escolhi pra mim Jade? Ah é? E cadê ele? Cadê o tal francês que fugiu e te largou sozinha quando o tio Ali foi pegar vocês dois? Ele não é francês? Ele é brasileiro E o tio Ali gosta muito dele É isso, Jade Para com isso, Jade Sai! Jade! Jade, você quer que eu seja devolvido? É isso? Jade, você quer que a sua família faça vergonha? Tio Ali vai esganar você Sabe quem é ele? É o Lucas O que? Jade! Jade! O que você faz isso comigo? Jade, não faz isso comigo, Jade! Jade, volta! Jade, volta aqui! Jade! Jade, você quer que eu seja devolvido? Pai, você tem que me ajudar, eu não posso deixar essa garota na mão Esse assunto foi encerrado ontem Mas pai, ela saiu de casa por minha causa, ela tá na rua, não tem pra onde ir Essa garota é maior? Não sei, acho que não E você quer trazer pra dentro de casa uma menor? Você, um estudante de direito, trazer pra dentro de casa uma menor Você não sabe que pode cometer um crime com isso e ser processado? Ah, pai Seu irmão não abriria a boca pra dizer uma besteira dessas Como é que vocês podem ser tão diferentes um do outro? Você não vai me ajudar, né? Vou Manda essa garota de volta pra casa E você trate de terminar a sua faculdade E de se inteirar dos nossos negócios Agora é você sozinho Tudo que eu construí durante a minha vida inteira Só depende de você pra dar continuidade Só depende de você Só de você Agora vá 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 Vá